Bom dia! Bom dia, 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 bom dia! Hoje é terça-feira, esse bom dia vai pra vocês na quarta-feira. Pra quem tá chegando agora e não tá entendendo nada, é que todos os dias aqui no meu canal eu dou bom dia, de segunda a sexta, pra que todo mundo comece um dia espetacular. Pra você que acabou de acordar, bom dia, pra você que vai trabalhar fora, bom dia, que você tenha um excelente trabalho. Pra você que vai trabalhar em casa, que é dona de casa ou é autônomo, bom trabalho, gente! E sempre valorizem o trabalho de vocês, gente! Tem muita gente por aí desempregada, tem muita gente aí que não tem casa pra morar. Então, sejam gratos, nossa, sejam gratos a tudo que o Papai do Céu dá pra vocês, tá bom? Então, agora, bora trabalhar, bora começar a vida depois desse bom dia maravilhoso da Bete Monteiro. Um beijo no coração de todas as pessoas que vão assistir esse bom dia, tá bom? Fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo bom dia! Tchau, gente!